Corpo de ma... Ih, tá na sua frente já, já. Que isso? Que legal! Só não deu pra pegar e você matou um dia de lança. Ele matou dois agora. Vamos ver se ele mata, meninas. Vai ser atropelado agora. Ah, vai atropelar o cara. Vamos ver se ele ganha o jogo. Prestige de grossa? Molei, molei! Molei, molei! Corpo de ma... molei, molei! Olha lá, vou pegar o negócio. Aqui no celular dá delay. Olha lá, vou pegar o negócio. Aqui no celular dá delay. Eu não vim. Vou pegar o efeito... Fica apagando pau a toda hora. Não fica brigando isso aí. Para lá, vai lá. Bota, cuidado! Satanás vai ligar lá. Fica tudo lá para você procurar. Tá onde? Tá. Vai, ué. Quem é, Cílio? Eu tô diretora. Não comenta na cuquinha, filho. Não comenta na cuquinha, filho. Os pessoal cresce lá. Porque a gente sabe que eu tá querendo cantar de parabéns. Aí, que isso? A menina, o trevo. Aí, fez e eu saí que ganhei o bolo, né? Sim, pra dizer que eu também ganhei o bolo. Aí, no dia de... Aí, que tá tudo, nós tô cantando parabéns pra fã. Perderam a convocada. É você... É... Né? É a mais... Ah, e o bolo também de creche? Vamos lá, viu? Também. Vamos lá. Tá. Eu tô dedicado. Eu vou na cara do rei. Corre, corre bem. Corre muito. Na moral, tá travando pra caramba aqui, véi Não veio que desculpa, não Não, tá travando, pô Não, daqui não tá travando, não Você tem base de lança a granada ainda, véi? Que bom, tá achando Vai ser o nome, tem 18 pessoas que estão assistindo Esse cara tá escondido, só um ponte Escondido, eu vou pôr comendo aí, licenciador Será que você quer acertar aí? Agora que o divantão vai pro saco Tem um dia, tem um dia da blind Só mais dois, hein? Que isso, hein? Dá até um like. Um like da vitória. Ah, meu Deus. Vamos lá. Ah, moita, 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 moita. Ah, moita, do lado da árvore, do lado da árvore, aí. Esse cara é um brincalhão mesmo, velho. Parou, parou, ele parou, ele parou. Olha lá, tá paradinho. Ah, não, amor, tá vindo, tá vindo. Deixa o cara salvar. A mulher do juridicatório está longe. O que é o cara? Caralho! Ele vai ganhar e tose bem. Fica chupando o dedo. Eu não posso apostar com ninguém, não, velho. Olha lá o cara lá. Olha lá, tá aqui. Mete a barra, Maurício. O cara não morre, não. Ele tá na zona. Caralho! Que isso, novinho? Ganhei até um tempo. O que que você falou? Camila aí, foi Camila aí que falou. Precisa de grossa pra ganhar o jogo? E aí? Eu preciso. Ah, é? Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Falou. Quem gravou a parada lá, tose? Gravou, gravou. Fica gravado?